Porque dançar a dois é muito bom! O que é isso? O que é isso? E ele era ainda bem rapaz Refeito dessa surpresa Que a dona tem na mesa Que eu tinha já apresentado Até paguei a dia Valeu é dos nossos Trouxe um pílios de negócios Uma cerveja cansada Eu não creio mais friado Perdei minha brama Levantei-te a gravar E disse que meu pai lá Não vou lá te almoçar Até pra exprimar os nomes Eles são cares que não fogem Foram-se da culpade Que eu estava mesmo enteembrado Quando a chuva já caiu E a tala já acabeçava Dos seus acordes finais Agora a tristeza dos casais Peguei a pintura Feito artista de cinema E disse que não ia ser de verdade A luz de uma baixura e mais Num quarto sem fogo O pé do professor O voce e a minha cor Estava um desesperador E levantei-te a gravar E o barco corpo me disposto Pois foi o sonho se agarrou Que o papo é pop E o hip-hop já chegou E o rap mesmo E o velho sonho Já passou A CIDADE NO BRASIL 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 Oh!